Como você pode, aqui, já passei aqui só um pouquinho pra você vir, ó, pra você limpar mesmo, sai tudo, amônia com água oxigenada 40 e amônia, você despeja, é bom você pegar o rifador, você pega 200 ml de água e despeja, metade de amônia e metade de água oxigenada dentro. Ó, você coloca meio em 200 ml de água, meio da amônia e meio, aqui, aqui eu botei só um pouquinho de água pra você ver como que funciona, ó, um pouquinho da amônia, agora você botar uma máscara, tá vendo, e um pouquinho de água oxigenada. E aí você pega, ó, aí você bota um pouquinho, deixa esse pra você ver, ó, um pouquinho, pra você ficar mais prática. Aí você deixa só você, ó, que tá muito perto, ó, como que vai ser, ó, a rapidez. E nem tá muito forte, tá vendo, ó, tá vendo, ó, e nem deixei ficar o tempinho que tem que ficar. Se você deixar, fica muito limpinho, sai tudo muito rápido. Eu só queria te mostrar pra você ver que sai, ó. Ah, como é que já tá batendo? Tá vendo? Sai tudo. Ó. Porque se você deixar, essas coisas vão soltando tudo. Eu que eu quis botar, eu botei pouco, hein. Botei só a quantidadezinha dos dois, da amônia, mas e não vou oxigenar, ó. Deixa eu ver aqui, ó, como é que vai sair, tá vendo? Tá? Eu vou fazer tudo que eu não vou, pra não ficar um vídeo muito longo, mas sai tudo. A mesa fica novinha. Aí depois que você quiser, você pode também passar um... Olha assim, nela. Ó, sai, ó. Olha, ó, rapidinho. Ó, ó. Viu? Ó. Ó. É muito rápido. Se você deixar, um tempinho, colocar, deixar uns cinco minutos, vê que ela fica clarinha. Bom? E muito rápido. E eu nem coloquei muito. Tá vendo? Só fiz assim pra você ver. E aí. Se for fazer na mesa toda, vai... Ó, como é que ficou. Se você for fazer na mesa toda, vai demorar muito. Aí eu deixei, passei, só pra você ver que sai, ó. Passa, ó. Aí você pega uma esponja. Ó. Olha. Ó. Tá vendo? É muito rápido. Vamos lá. Aí vai só limpando. E essas coisas que estão errado, solta tudo. A gente tem que deixar o tempo normal. Muito bom. Não esqueça de usar a luz. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Tá bom? A gente tem pessoas que vão jogar fora, porque tá encardida. Não precisa. Só fazer isso. Ó. Amônia. E água, que seja nada. Tá bom? E uma esponja. Prefere só uma esponja velha. Tá bom?